E as polêmicas não para de brotar. Parece que soltaram a Dinamite dentro do BBB20, hein? Apenas com duas semanas de confinamento e parece que a Dinamite já explodiu várias vezes. Adson, Felipe e Lucas estão totalmente revoltados e criaram uma estratégia e deixaram participantes sem comida. Mas peraí, será que os brothers estão realmente revoltados mesmo, pessoal? Seja bem-vindo ao canal JN News. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele joinha maroto só para nos ajudar. Trio formado por Felipe, Lucas e Adson continua causando revoltas nos demais participantes do BBB20. O trio Adson, Felipe e Lucas estão bastante revoltados por conta da exclusão feita por parte dos demais participantes em relação a eles. E a revolta ficou ainda maior, depois que Guilherme, até então, amigos deles, revelou tirá-los da prova do líder, realizada na noite desta quinta-feira. Sendo assim, já crentes de que iriam para a Xepa, onde existe menos comida e uma variação restrita de alimentos, o trio resolveu comer tudo o que ainda restava para o pessoal que estava no grupo dos VIPs. Aí pegou pesado, hein, pessoal? Lucas, Adson e Prior comeram toda a comida, porque, segundo eles, agora vão para a Xepa. Eles têm mais é que, se for, eu acho que vocês entenderam esse palavrão aí, hein? Mesmo eu não tenho um pingo de dó desses reboots, publicou um perfil dedicado ao reality. Além disso, o perfil também divulgou um vídeo onde Rafa Calimã aparece dizendo pro Daniel que os meninos haviam comido todas as carnes boas e gastado todo óleo e azeite. A briga está tesa, hein, pessoal? Fogo no parquinho! Vamos lá que eu estou gostando, hein? O fato é que os internautas já estavam começando a sentir pena do trio, pelo fato deles estarem sendo excluídos por todos na casa. Mas depois desta atitude, muitos revoltaram e criticaram o trio que tem causado polêmica desde o início do jogo. Que horror! Os dias desses caras estão guardados, publicou um perfil. Eles parecem aquelas crianças mal criadas fazendo birra. A raiva, a raiva é que eu estou da cara desses três. Já não cabe em mim, disparou outro perfil. Aquele povo da casa estão lidando com três crianças mimadas, porque é só assim que eles agem. Escreveu uma terceira pessoa. E aí, pessoal? O que vocês acharam dos brothers comer toda a comida da casa? Vocês acham que eles fizeram bem ou não? E aí, pessoal? Não sei se é só eu que estou sentindo pena deste trio aí que está meio isolado. Eu achei que iria rolar uns romances, né? Mas, pelo visto, ninguém quer se envolver com os rapazes, hein? Mas eu quero que eles continuem até, pelo menos, a chegada da final. Porque está dando o que falar esta edição. Se eles saíram, se os três saíram, não vai ter muita coisa para ser assistida, né? Mas parece que todos querem ficar na plena paz dentro do reality show. Aí vai ficar sem graça, pessoal. Vamos lá, tem umas polêmicasinhas, algumas coisinhas para rirmos com o pessoal. Eu estou adorando essa edição. Deixe aí o seu comentário abaixo deste vídeo. Até a próxima!